Mercado Pecuário No nosso canal Youtube você confere todo o nosso conteúdo, notícias, informações técnicas, vai lá no youtube.com.br Inscreva-se e marque o sininho. A quarta semana do mês de maio foi de bons negócios no mercado bovino com valorizações do boi gordo. A projeção é que o movimento se mantenha para os próximos meses. O leiloeiro Moacir Naves enfatiza a importância de você pecuarista ter um produto de qualidade para atender as exigências dos compradores em todas as esferas. Além disso, Moacir destaca estratégias a serem traçadas pelos comerciantes locais para potencializar o consumo interno que ainda é baixo. Bom dia Francis, bom dia pecuarista de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um relato da semana, semana que nós tivemos aí grandes comercializações de gado de corte. E o mercado parece que deu uma alinhada nessa semana agora. Graças a Deus, parece que a moçada já está aceitando os novos preços. E esses preços é o que vão ficar por esse período agora para frente. Então, a gente precisa estar fazendo um alinhamento disso tudo. Bom, mercado da vaca ainda continua aí na casa dos seus 180, 170, alguma coisa você consegue 190, 200 reais. No caso de uma alinhada muito boa, ele vai para frigorífico, um volume maior. Você consegue mais uma escala de abate um pouco mais longa. Tem gente comentando aí na faixa de 20 dias, 30 dias para pegar os seus animais. E aí começa a ter o respaldo. Mas o boi-gordo também está nessa mesma situação. O frigorífico está escalonando um pouco maior o tempo. Mas uma coisa parou de cair os preços do boi-gordo nesse período agora. Então, nós já tivemos aí uma base do 220 para o boi-china, 230, alguma coisa assim. Já o boi mais comum na faixa de 200 reais nesse patamar. A reposição esse ano está muito interessante, sabe por quê? A reposição começa a pegar o mesmo preço do boi-gordo. Toda vida que eu conheço pecuária, meus 30 e tantos anos de pecuária aqui, a gente sempre tinha um bezerro avaliado em 20% a mais do que o preço do boi-gordo. Ou até 25%. Então, isso aí dava uma margem de lucro muito boa. Hoje não. Hoje se valiza no preço do boi-gordo. Essa nova situação que veio, tudo é a rouba produzida e a rouba do momento que vale. Então, acredito que seja um novo tempo para a gente começar a pensar nos investimentos que nós temos que fazer agora para frente. Os investimentos em quê? Na própria reposição, na própria quantidade de rouba produzida. Certo? Nós temos que ver isso. Nós temos que colocar também uma genética um pouco melhor, melhoradora. Para quê? Porque hoje se vende a mercadoria boa, mediana para baixo, é muito difícil vender. Correu aí vários vídeos durante a semana aí, moçada comentando a respeito de bezerro. R$300, R$400, R$500. Isso é realidade. Isso é realidade. Não adianta você pensar que você vai pegar um bezerro cruzado e vender ele com R$2.000, que você não vai vender. Entendeu? Hoje, na atual conjuntura, é muito difícil. Nem com um garrote de oito arroba você não vende por esse preço. Então, assim, acredito que a gente tem que dar uma olhada muito grande. Pecuária leiteira perdeu muito valor com isso? Demais da conta. Muito, muito. Aquele lucrozinho que ele tinha, não só do leite, mas do bezerro, esse aí esquece. Porque se você analisar que um bezerro toma R$400,00 de leite durante o seu período ali mamando na vaca, você perdeu ali R$800,00, R$900,00. Entendeu? Então, o que quer que aconteceu? Já foi embora seu bezerro. Seu bezerro não vale nem o que está mamando. Isso é a grande vantagem, a grande desvantagem hoje. Bom, passando na pecuária de corte, já os bezerros de corte realmente têm agregado mais valores na bezerrada branca, nelório, um pouco nelorado. E aí você começa a ter um pouco mais de rentabilidade. O mercado começa a ter um pouco mais de, como se diz, aquisições novas no mercado dentro desse preço. E eu tenho visto que muita gente tem escalonado o boi hoje e comprando o bezerro hoje. Por quê? Porque ele vai pagar, vender daqui 30 dias, vai pagar daqui 30 dias. Então, ele está casando um momento para ele não perder a oportunidade. Isso eu ouvi de alguns grandes produtores que têm feito dessa forma. Momento que a gente precisa de estar fazendo uma análise pecuária. Vai vender o boi gordo daqui 30 dias? Vai. Vai entregar, já está confirmado seu boi? Vai lá e faz a reposição. E um detalhe que tem alertado, se o cara colocou 21 arrobas para fora, ele está dando conta de colocar 20 arrobas, 21 arrobas de bezerro para dentro da sua fazenda novamente. Então, a reposição está muito boa, muito boa. Se ele vai na reposição do bezerro melhor, o bezerro mediano para ele não serve, porque ele sabe que a mercadoria que ele vai na hora de vender, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. E se ele tiver uma mercadoria boa, ele tem comprador toda hora. Então, eu acredito que o mercado é mais ou menos por aí. O boi gordo vai continuar aí na casa dos seus 220, 230. Vai subir? Vai. Não é esse mês. Não é esse mês e não é o mês que vem. Isso aí vai. Preço da vaca hoje, precisa de aumentar? Precisar, precisa. Mas essa é a realidade? O que é que nós precisamos? Mais uma vez, eu bato na tela. Mais uma vez, nós precisamos que o comércio local adeque o seu preço da carne com o que é condizente do mercado. Para quê? Para a nossa engrenagem continuar a movimentar com um pouco mais de velocidade. Entendeu? O povo está sem comer carne? Está. Está sem comer por quê? Porque está caro. Entendeu? Ele não sabe o que é o dia da manhã. O mercado, ninguém está sabendo a parte de emprego e tudo mais. Mas assim, tem que abaixar? Tem. Faz igual uns doidos, fazendo a vizinha aqui. Mata 20 vacas, coloca a carne de primeira a 30, coloca a carne de segunda a 20, postela 14, 90. Entendeu? E aí vende 20 vacas na feira. É isso que tem que fazer. Essas notícias chegam para a gente, mas você fica assim. Será que é verdade? Bom, fui atrás para conferir. Entendeu? É verdade. Então assim, de vez em quando você acha um doido que faz esse tipo de coisa. E faz com o quê? Porque o comércio local, dê uma queda no preço da sua carne também no açougue. Essas carnes de 42, 45, esquece isso aí, não é a realidade mais. Dá uma gelada no seu supermercado e pronto. Entendeu? Mas esse é o nosso relato da semana. A semana continua ainda vendendo bem. Entendeu? Acredito que ainda temos aí muita comercialização. Nós estamos ainda num período de desova de bezerro. Bom ainda nessa safra agora. Acredito que o mercado comece a precisar de colocar um pouco mais de animais no seu plantel. Aproveita as oportunidades que nós temos. Nós temos leilão de touro agora, melhoradores, esse mês de junho. Nós temos leilão do pessoal da Agro Unidas. Ah, precisamos ajudar essa moçada lá do Agro Unidas, hein? E o que mais nós temos? Nós temos vários leilões de gado de corte aí. 17 leilões de gado de corte durante esse mês. Acompanhe através do nosso site do canal mcn.com.br Ou através no YouTube canal mcn.com.br Você fica logado lá para a gente estar fazendo as comercializações e adquirindo o que há de melhor na pecuária brasileira aqui do Noroeste e em Minas Gerais. Gente, um forte abraço. Até a semana que vem, se Deus quiser. Estaremos de volta com mais um relato da semana. Tchau, tchau. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa. Olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É, isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Bem, chegou a hora daquele convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Siga as nossas redes sociais. Aí no seu aplicativo favorito, você pesquisa por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, em Áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. É só pesquisar por Paracatu Rural. Também tem o nosso site, paracaturural.com. Pode cadastrar o seu e-mail para poder receber as publicações. Você também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar o Paracatu Rural nas suas publicações, marcar os seus amigos nas publicações nossas, comentar os vídeos, os posts e os áudios. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix, ou ainda um patrocinador anunciando sua empresa, anunciando seu negócio nas nossas redes sociais, no nosso site, aqui no nosso programa. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, também pela TV e pela rádio. Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural No mundo do campo as notícias escutar